Minasul. Informações minasul.com.br. Penagos Monte Alegre. Melhor tecnologia para fazendas e armazéns. AWZ Máquinas. Tecnologia pensando no cafeicultor. SPA Saúde. Carência reduzida prorrogada. Singenta e Você. Conectados à qualidade do café. Capê. Cosméticos e presentes à base de café. Comprem em nossas lojas pelo site ou WhatsApp. A gente abre essa edição contando a história de um cafeicultor de Borda da Mata. Ele cultiva o café Arara a 1.700 metros de altitude. E todo o seu trabalho e cuidado com a lavoura lhe rendeu premiações. Nessa propriedade de Borda da Mata, José Sérgio trabalha junto com a família desde 2007. O negócio escolhido foi o plantio de café. São seis hectares de plantação. 17 mil pés para ser mais exato. Só da espécie Arara, onde fica essa plantação, são quase 6 mil pés. O tratamento diferenciado é o resultado do capricho do produtor rural, dos pais dele, dos irmãos e da esposa. Foi boa, muito boa. Não esperava tudo isso. Graças a Deus deu certo que foi boa. Eu espero uma carga não tão baixa, porque eu, da habilidade do café, né? Eu espero que eu possa colher bem café também esse ano, porque o tratamento foi muito bom. A lavoura está bem vigorosa. Eu acho que vai dar um resultado bom no final de 2021. A propriedade do Sérgio, aqui em Borda da Mata, fica a uma altitude de 1.100 metros. Quando ele e a família decidiram plantar esse tipo de café, teve gente que torceu o nariz. Disse que talvez não ia dar certo, mas o resultado foi outro. Em um concurso regional, com mais de 100 participantes, ele ficou em quinto lugar. Olha só o José Sérgio, todo orgulhoso, exibindo o quadro de quinto colocado no concurso regional de qualidade de café do Grupo Falcafé. O concurso contou com 127 participantes e foi realizado no mês passado em Ouro Fino. Não esperava se o resultado fosse tão grande para nós, né? O agricultor familiar e das 127 amostras que foi no concurso, né? Ficamos em quinto. O Lucas é consultor de vendas da Adubos Real, instalado em Pouso Alegre. Ao chegar na propriedade pela primeira vez, já de cara sabia que a lavoura responderia bem aos processos nutricionais, fitossanitários e culturais realizados pelo produtor. A gente trabalha sempre com análise de solo, né? Todo ano, anualmente. Vendo o que a terra necessita para depois a gente oferecer para a planta também. E também acompanhar, vamos fazer análise de folha também, análise foliar, para ver como que está o nutriente dentro da planta. Você está tudo em equilíbrio, né? Utilizando os produtos da linha Real Nutri, utilizando os adubos especiais, né? O adubo turbo e também a linha de proteção, né? Contra pragas e doenças. O adubo é usado na lavoura há três anos. Com isso, houve melhora na qualidade do produto em plena altitude. O objetivo aqui é manter a produtividade em altos patamares. Uma vez que o Sérgio faz um café de qualidade, ele tem uma remuneração boa sobre esse café. E com produtividade, ele vai levar mais rentabilidade ainda para o Sérgio. O grande desafio aqui, agora no ano agrícola que vai seguindo, é manter um bom nível de enfolhamento na planta, para que ela consiga suprir a demanda de crescimento de ramos e de retenção de frutos que vão gerar a próxima safra o ano que vem. E aí sim, manter uma planta com um bom padrão de produtividade e qualidade, em função deste nível de enfolhamento, que é conseguido através de uma adubação equilibrada, a nutrição foliar bem feita, os produtos adequados na medida que a lavoura necessita, e o manejo fitossanitário aí com os produtos da Singenta, juntamente com o fertilizante Turbo e a linha nutricional Real Nutri e Altec, que a gente trabalha aqui na área junto com o Sérgio. A gente mostra agora os cuidados com a lavoura de café. O cuidado nesse momento é fundamental. É o que mostra a reportagem de Guto Moreira e Vinícius Cunha. A preparação do solo começa com a escolha da variedade do café, a definição de espaçamento entre as ruas e plantas e a análise química do solo. Com tudo isso definido, o agrônomo poderá seguir para a próxima etapa. Definido o espaçamento e a variedade, a gente vai fazer a nivelada básica. Hoje ela pode ser feita com os equipamentos tradicionais, o nível de precisão, e pode ser feito também com um drone que faz um sobrevoo, faz um levantamento plane-altimétrico do terreno e já traça essas niveladas básicas. E o trator, utilizando o GPS, faz o suco de plantio. Caso a falta de chuva predomine, a utilização de matéria orgânica fará com que o solo se mantenha úmido. Dica essa importante para o agricultor, segundo o engenheiro agrônomo. Tando também com o resultado da análise de solo, a gente calcula as doses de calcário no suco, as doses de fósforo, e também hoje a gente tem sempre usado uma matéria orgânica, que pode ser um esterco de galinha, um esterco de curral, ou até a palha de café. Isso vai fazer com que o solo retenha mais umidade, podendo enfrentar melhor esses veranicos que a gente tem passado aí, ano a ano. Para um solo fértil, rico, além dos cuidados já citados, é importante não perder tempo na hora de preparar esse solo. É indicado iniciar o trabalho entre os meses de setembro e outubro. Normalmente é o atraso, o produtor deixar para a última hora. Às vezes também ele não fazer essa análise química do solo, ele poderia estar corrigindo esse pH ou esse alumínio no momento do plantio e deixar de fazer isso. Então esses são erros que a gente tem percebido. Outra questão é um alinhamento também muito fora do nível, que pode ocasionar muita erosão. E vale lembrar também que o meio da rua deve estar de preferência com uma vegetação. Com isso também você reduz aí a erosão e a perda de mudas, até por lavagem de água, por escorrimento. Olá, produtora e produtora de café do Brasil. De acordo com safras e mercados, o Brasil já comercializou 50,5 milhões de sacas da safra atual. Isso corresponderia a 74% do total colhido, já que a previsão, a estimativa de safras e mercados é de 68,1 milhões de sacas. Entretanto, no terceiro levantamento da safra realizado pela Conab em setembro, a estimativa era de que o Brasil iria colher 61,6 milhões de sacas. Se a gente considerar o levantamento da Conab, 50,5 milhões de sacas comercializadas correspondem a 82% do que o Brasil vai colher. A Conab ainda vai fazer um quarto levantamento agora em dezembro, e aí vai ficar mais claro o nível de comercialização que já aconteceu em 2020. Mas a gente precisa lembrar que tanto a questão de previsão de safra como o levantamento de safra no Brasil é uma questão muito especulativa. Eu prefiro esperar o terceiro levantamento da Conab para a gente ter uma precisão. Mas, até o momento, duas questões ficam claras. Número um, o nível de comercialização do produtor nesse ano foi muito maior do que os anos anteriores. O produtor aproveitou os preços bons, acima de R$ 500,00, e realizou um volume de vendas muito significativo. E a segunda questão é que, a partir da segunda semana de novembro, e agora entrando dezembro, o nível de comercialização, o volume de comercialização caiu. É o produtor cauteloso, porque não sabe o que vai acontecer na safra 2021. O produtor pisa um pouquinho no freio, espera para ter mais informações, para ter um diagnóstico mais preciso, para voltar a comercializar com o volume mais expressivo. Enfim, é isso. Mais uma vez, obrigado. Semana que vem tem mais. A seguir, a gente mostra o trabalho em lavouras de café que, até então, eram consideradas improdutivas. Você não pode perder. A gente volta já. Aqui na Fazenda do Múcio, trabalha com os produtos da Copama. Um proteinado, que é o Proteinergia de Alto Consumo, e uma ração de confinamento, que foi desenvolvida para atender as necessidades da propriedade. Com a dieta da fazenda incorporada com os produtos da Copama, o ganho de peso dos animais está em torno de 2 kg por dia, de animais adultos. Atividade de corte tem crescido bastante no sul de Minas, inclusive o sistema de confinamento. É uma prática onde os animais conseguem ganhar mais peso num período menor de tempo. A minha satisfação é muito grande com a Copama. Eu entrei de cooperado há alguns anos e, de lá para cá, meus negócios modificaram muito. A assistência da Copama é excelente, uma formulação de ração muito boa. A chave do meu negócio foi a Copama. Gostaria de convidar os cooperados e os produtores rurais a conhecerem os nossos produtos destinados à nutrição animal. Venha para o Natal de Luz em Guaxupé. São mais de 6 milhões de microlâmpadas espalhadas por toda a cidade. Lindos cenários, árvores gigantes, presépios, apresentações teatrais que você também poderá assistir da sua casa. Tudo preparado com muito carinho para você e sua família. E não se esqueça, ao sair de casa, use máscaras, mantém o distanciamento social e aproveite a maravilha do Natal de Luz. Uma realização Prefeitura de Guaxupé. O Natal de Luz chegou, Guaxupé iluminou. O final de ano do Super Minas Cup vai ser inesquecível. O que você prefere? A nova S10, a nova Hilux ou a nova Ford Ranger? O Super Minas Cup quer realizar o seu sonho e domingo, dia 13, tem as três para você. No terceiro prêmio tem a nova S10. A nova Hilux no quarto prêmio. No quinto prêmio tem a nova Ranger. R$ 5 mil, rola em start. R$ 30 prêmios de R$ 1.500 no Gira Minas. O Super Minas Cup quer realizar o seu sonho. É para você passar um fim de ano inesquecível. Para evoluir, é preciso cooperar. A Cupama está 76 anos ao lado do produtor rural, cooperando com seu desenvolvimento pessoal e profissional. É o cooperativismo que nos faz fortes no agronegócio. E é o poder da nossa união, que leva forças para o dia a dia no campo. Na Cooperativa Agrária de Machado, o cooperado pode confiar. E o Cuidando do Cafézal dessa semana mostra como o produtor deve trabalhar para fazer o manejo correto em lavouras adultas. Olá, o quadro Cuidando do Cafézal está hoje na região de Carmo da Cachoeira. Eu estou aqui com o Yuri, ele que cuida aqui da propriedade junto com o pai dele, não é isso Yuri? Isso, a gente toca aqui junto. E é agora que eu estava com algumas dúvidas sobre que eu fiz um esqueletamento por pé a pé. E eu já fiz a primeira adubação e eu queria saber como eu devo progredir agora. E para tirar as dúvidas do Yuri, quem vai responder é o PC. PC, o Yuri está vindo aí de um esqueletamento recente, mas está com dúvida do que vai fazer daqui para frente. O que você sugere? Então, a gente já observa aqui já uma boa brotação, né? E como ele comentou, ele fez pé a pé. Os pés que precisavam fazer a poda, né? Ele fez a poda, né? Esqueletamento seguido do decote. Ele agora precisa entrar aqui com o verdadeiro, que é um inseticida e fungicida no mesmo produto. Paralelo a isso, ele já entraria agora, no começo de dezembro, fazendo a primeira entrada com priori extra. Porque, como ele vai atrasar o verdadeiro, ele pode antecipar um pouquinho a entrada desse fungicida, para ele não ter problema aqui com ferrugem. Como atrasou muita chuva, a gente precisa agora fazer todas essas práticas mais rápidas e o intervalo menor. E a cada 45, 60 dias, ele volta ao foliar. E se ele fizer agora em dezembro, priori extra. Fevereiro, ele repete e abril. De novo, ele volta com priori extra ou com priori top mais alto 100. Afim de quê? De ele ter uma segurança aqui, nesse desenvolvimento dele, da folha, né? Juntamente com as adubações via solo. A lavoura está bem desenvolvida. Então, é agora dele fazer esse investimento. Fazer um foliar nutricional aqui. Usar um da café cerrado, um estimulante. Um hormônio também, aqui um aminoácido. Afim de que a gente tenha essa brotação mais rápida. Entendeu, né? Tem que fazer tudo agora, dezembro, para você ter uma projeção futura bem bacana. É isso aí. Deu para entender a dica dele aí. Não pode perder tempo. Não pode perder tempo. Então, tá bom. Muito obrigada mais uma vez. Este foi o quadro Cuidando do Cafezal. Na próxima semana tem mais. Até lá. E tem previsão de mais chuva para os próximos dias em todo o sul e sudoeste de Minas. O verão oficialmente começa no dia 21 de dezembro. E segundo os meteorologistas, a estação vai ser mais chuvosa e também mais fresca. Em Varginha tem previsão de pancadas de chuvas até a próxima terça-feira. E as temperaturas vão oscilar entre 19 e 29 graus. Em Poços de Caldas também tem previsão de chuva, pelo menos, até a próxima terça-feira. E os termômetros vão oscilar entre 17 e 27 graus. Acompanhe agora o que mais é notícia no agronegócio. As exportações totais de café no Brasil no mês de novembro atingiram 4,3 milhões de sacas. Alta de 32,2% na comparação anual. Um novo recorde segundo o Conselho de Exportadores de Café do Brasil. Cafeicultores do sul de Minas começaram a reavaliar as travas no mercado futuro de café arábica, preocupados com as condições dos cafezais. A informação foi divulgada pelo presidente da Minasul em uma live da Frente Parlamentar do Café, que reuniu lideranças da cafeicultura. Vamos agora às curiosidades do nosso grão no quadro Café e Cultura com Lúcio Caldeira. Há especulações de que o café evoluiu de comida para bebida. E foram os árabes os primeiros a beber o café numa forma de fermentação dos grãos maduros, que fez uma espécie de vinho. Por isso que ele era conhecido como vinho das Arábias. Os árabes, muçulmanos, seguidores de Maomé, proíbem o consumo de álcool. E, portanto, eles abraçaram, aceitaram muito bem o café, que era descrito como uma bebida que excita e que elevava os espíritos. Depois aconteceu uma evolução. A bebida foi misturada à água e depois os grãos maduros foram torrados em fogueiras e depois fervidos em água. Esse foi o começo da história do consumo de café, que evoluiu para ser a segunda bebida mais consumida do mundo, apenas atrás da água. Enfim, é isso. Café com TV, porque café também é cultura. A seguir, a próxima safra de café. Os preparos e o manejo. É daqui a pouco e eu espero você. Produtor rural, reduza seus custos na colheita de café. A AWZ Máquinas traz para você a tecnologia certa para aumentar o desempenho da sua colheita com baixo custo operacional e de manutenção. Quem produz, conhece na prática a diferença que as azulzinhas aranha e gafanhoto fazem no dia a dia da fazenda. Contamos com equipes nas principais regiões produtoras de café do país. A AWZ Máquinas, tecnologia pensando no cafeicultor. 3535583895. AWZ Máquinas.com.br Agilidade, inovação e transformação. Nos últimos quatro anos, a Minasul cresceu, em média, quase uma cooperativa por ano. Estamos presentes em mais de 200 municípios mineiros. Somos a segunda maior cooperativa exportadora de café do Brasil. Pelo terceiro ano consecutivo, estamos entre as melhores empresas brasileiras do agronegócio, com reconhecimento em ações de sustentabilidade e desenvolvimento de capital humano. Minasul, a força de nossos cooperados. É a nossa maior conquista. Venha para o Natal de Luz em Guaxupé. São mais de seis milhões de microlâmpadas espalhadas por toda a cidade. Lindos cenários, árvores gigantes, presépios, apresentações teatrais que você também poderá assistir da sua casa. Tudo preparado com muito carinho para você e sua família. E não se esqueça, ao sair de casa, use máscaras. Mantenha o distanciamento social e aproveite a maravilha do Natal de Luz. Uma realização Prefeitura de Guaxupé. O Natal de Luz chegou, Guaxupé iluminou. Minuto Cocatrel. Ao longo do ano, a Cocatrel lança edições limitadas da linha de cafés Montrês. São cafés especiais selecionados para provocar experiências sensoriais exclusivas. As novidades desta safra são o Montrês Lima, com notas de limão, e o cobre, com notas de doce de leite. Experimente Montrês Cafés Especiais, raros e exclusivos. Estuda uma universidade em nota máxima no MEC. Eu curso Medicina. Farmácia. Medicina Veterinária. Estética e Cosmética. Psicologia. Venha ser Unifenas você também. Vestibular Unifenas 2021. Acesse unifenas.br. Cafeicultores já trabalham pela safra 2021-2022. Você vai ver agora quais são as preocupações e o que os produtores rurais estão adotando de manejo. 2020 foi um ano favorável para a produção de café no Brasil. As chuvas do ano passado e o clima adequado até meados de abril deste ano permitiram a alta qualidade dos grãos e com altos volumes de produção e exportação. Mas para os próximos dois anos, o cenário pode ser diferente. Segundo o professor da Universidade Federal de Lavras, José Donizete Alves, que tem quase 40 anos de experiência na área de fisiologia do cafeiro, o calor e a estiagem dos últimos meses podem comprometer as safras seguintes. O ano de 2020 está sendo um ano muito difícil para o cafeicultor, porque de abril a outubro desse ano, nós tivemos um calor e uma seca sem precedentes na história da cafeicultura. Embora ainda seja cedo para quantificar essa perda, o professor faz uma projeção. A minoria das lavouras, elas terão perdas de 10%, a maioria uma perda variando de 20% a 30%, enquanto outras, as perdas vão variar entre 50% e 100%. E nem tudo está perdido. De dezembro até março do ano que vem, cada ramo produtivo do café ainda pode lançar dois pares de folhas por mês, ou seja, o pé de café ainda tem uma boa projeção de crescimento vegetativo. Mas é claro que isso vai depender de um manejo correto do cafeicultor e, é claro, se o São Pedro colaborar. A boa notícia é que ainda temos tempo de fazer muita coisa. Para o engenheiro agrônomo Rodrigo Muniz, os manejos adotados nos próximos meses podem trazer menores perdas dos frutos e garantir a fixação da florada em 2021. Então, todo o manejo daqui para frente visa potencializar o crescimento, manter um bom enfoliamento e o bom rendimento dos frutos também para a safra 2021. Quais são esses manejos? Principalmente nutrição, o fornecimento de macronutrientes via solo, principalmente nitrogênio, fósforo e potássio nessa época. Tenho também a parte de nutrição dos micronutrientes que eu não posso esquecer. Esses micronutrientes, mesmo que exigidos em menores quantidades, eles são essenciais para a fotossíntese e também para proporcionar um bom crescimento vegetativo. São essas ações imediatas que podem melhorar as safras de 2021 e de 2022, mesmo com um período produtivo menor, devido à bienalidade negativa. A Stoller tem produtos que vão atuar na fisiologia da planta, proporcionando a ela um melhor funcionamento. Quais são esses produtos? Eu tenho o Hold, que vai inibir a síntese do etileno, que é um hormônio inibidor de crescimento. Tem também o Stimulate, que são hormônios promotores de crescimento. E, por último, o Mover, que é um produto que atua no fluxo de reserva das folhas para os frutos, possibilitando um melhor rendimento desses frutos já na colheita de 2021. E fica o alerta para os cafeicultores. Como não dá para aumentar o número de frutos em cada planta, então nós temos que direcionar as nossas ações no sentido de promover um ganho no enfoliamento da planta. A produção do cafeiro segue a lei do mínimo, ou seja, qualquer falta desses manejos citados anteriormente será limitante para a produção, para uma boa produtividade. Amigo produtor, conheça o plano de saúde que foi pensado exclusivamente para você. Amigo produtor, conheça o plano de saúde que foi pensado exclusivamente para você. O SPA Saúde, hoje com 21 mil vidas, foi criado para você, produtor rural. São mais de 2 mil recursos médicos hospitalares na sua região e nos melhores hospitais de São Paulo e Minas. Esposa, pai, mãe, filho, primo, sobrinho, enteado, gerro, toda a família pode participar. Eu trabalho há muitos anos com o plano do SPA Saúde. É um plano sem burocracia e com agilidade nos atendimentos. Temos representantes em todas as associadas, cooperativas e sindicato. Produtor rural, não perca essa oportunidade da nossa inédita campanha Carência Reduzida. Inscrição pronta, atendimento imediato. Lembrando que você pode dar o plano para toda a sua família. Aproveite a oportunidade de adquirir o SPA Saúde com carência reduzida. É inscrição pronta, atendimento imediato. E quem já tem outro plano pode fazer a portabilidade com muita facilidade. Procure sua cooperativa, sindicato ou associação e saiba tudo. Procure sua cooperativa, sindicato ou associação e aproveite para fazer o SPA Saúde com carência reduzida. E quem já tem outro plano pode fazer a portabilidade com muita facilidade. O Café com TV fica por aqui, mas você pode rever todas as nossas reportagens em nossas redes sociais. Não se esqueça que nós temos um encontro marcado no próximo programa. Até lá! Café com TV Oferecimento Cicobi Credivar Abra uma conta, abra novas oportunidades Produtor Rural, vem pra Minasul Informações minasul.com.br Penagos Monte Alegre Melhor tecnologia para fazendas e armazéns A WZ Máquinas Tecnologia pensando no cafeicultor SPA Saúde Carência reduzida, prorrogada Singenta e você Conectados à qualidade do café Café Cosméticos e presentes à base de café Comprem em nossas lojas pelo site ou WhatsApp Feliz